Ed, Ed, Ed de LC Manda, manda, manda pra ela E eu vi, eu vou te falar Que você gosta muito Por favor, tu não se esconde Esse É um Obrigado, YouTube Ele te avistou de novo Mamãe, mamãe, mamãe E os amigos E os amigos O Portugal do menos Abrazinho O Portugal do menos Para nós, alegria Ed, Ed de LC Manda, manda, manda pra ela E eu vi, eu vou te falar Que você gosta muito Por favor, tu não se esconde Mamãe, mamãe, mamãe Amar mal A A A A Via do YouTube Alegria! Chau 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 celia Che seats seats doet. Pika Adonne YouTube Ohhhh heads Chau 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 Vestilação! Vestilação! Vestilação!